Muito boa tarde, estimado telespectador. Muito boa tarde, assim que nos acompanha pelas diversas plataformas do Grupo Soeco. Estamos no ar com mais um debate no âmbito do Mozefo Young Leaders. Vamos, esta tarde, durante os próximos 50 minutos, refletir sobre um tema de bastante importância para o desenvolvimento da juventude. Vamos falar agora sobre mitigação de desigualidades, um tema bastante relevante, porque sabemos que, no nosso contexto e ao longo do mundo, há diversos jovens com capacidade, há muitos adolescentes com capacidade, mas que não têm acesso às mesmas oportunidades, o que acaba limitando o desenvolvimento e a contribuição da juventude para o desenvolvimento do país. Vamos, durante os próximos tempos, interagir com os nossos oradores aqui em estúdio pelas plataformas de internet. Vamos também interagir com Jamila Ribeiro, a partir do Brasil, para contribuirmos em ideias sobre que políticas podem ser desenhadas para reduzir as desigualidades e garantir que os jovens possam contribuir para o desenvolvimento do país. Apresento a seguir as minhas panelistas, a Clara Armando, que nos fala a partir da província do Niassa. A Clara é oficial de programas da FOFEN, o Fórum das Organizações Feministas do Niassa. Tenho também a Ciana Daud, que é a fundadora do Desenvolvimento de Comunidades Agrícolas e Rurais, uma organização que trabalha também com jovens e que contribui para o seu desenvolvimento. Em estúdio, contamos com a presença de Francelino Morela, especialista em adolescentes da UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância, que também vai nos ajudar ao longo dos próximos minutos a traçar o quadro geral sobre o acesso a oportunidades para os adolescentes e jovens em Moçambique e ajudar-nos também em ideias sobre como é que podemos melhorar o nosso cenário. Começamos o nosso painel com interação a partir do Brasil. O Mozefo Young Leaders entrevistou Jamila Ribeiro, é filósofa, escritório e ativista social brasileira. Tem trabalhado bastante no ativismo social em prol da redução das desigualidades baseadas na raça. Vamos a seguir, interagir com a Jamila, que partilha a experiência sobre qual é a situação das desigualdades raciais no Brasil. Vamos acompanhar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Fundação SOI, que é um prazer conversar com vocês. Antônio, um prazer falar com você. O Brasil é um país de dimensões continentais, um país muito grande, 200 milhões de habitantes, porém um país extremamente desigual, um dos países mais desiguais do mundo. Como no Brasil a gente teve esse processo de quase quatro séculos de escravidão negra, pós-abolição, medidas não foram feitas para reparar essas desigualdades, a gente tem uma realidade ainda muito violenta para com a população negra. Ainda a maioria da população que vive nas grandes periferias do Brasil, do país, tem menos acesso aos bens públicos. Isso vai atingir os jovens, sobretudo negros e pobres de uma maneira muito direta. Então, a gente tem hoje no Brasil um dos grandes problemas que a juventude negra enfrenta é a violência policial. O Brasil é um país em que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Então, a gente tem um país muito difícil que, quando chega o Estado nas periferias, é somente na forma da repressão e não da inclusão social. A gente teve algumas medidas que foram importantes em governos anteriores, nos anos passados, no Brasil, políticas públicas que foram importantes, sobretudo na área da educação, que melhorou o acesso da juventude negra à educação. Estou falando de ações afirmativas. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro foi a primeira a criar ações afirmativas em 2001. A Universidade de Brasília foi a segunda em 2004. E temos a Lei Federal de Cotas de 2012. Mas ainda tudo muito recente, se a gente for olhar a história do país. E temos algumas organizações muito importantes. Eu acho que é importante citar o trabalho da sociedade civil, o trabalho dos ativistas, os cursinhos populares nas periferias são muito importantes, são cursinhos voltados para a população pobre periférica, no intuito de prepará-los para o vestibular. O trabalho que é feito também com algumas organizações, com jovens mulheres nas periferias, uma vez que a gente tem também um ciclo de exclusão, quando falamos de meninas, trabalhos pautados no enfrentamento à violência doméstica, também pautado numa educação sexual, na prevenção. Então, existe, de maneira geral, acho que é importante olhar sempre interseccionalizando raça com gênero, olhando essas diferentes realidades. Mas, no Brasil, algumas organizações têm feito uns trabalhos muito pautados no sentido de garantir oportunidades para esses jovens, que são um grupo que mais sofre com a falta de oportunidades. E quando fui secretária de Junta de Direitos Humanos, acho que é importante falar que já tive essa experiência de estar no poder público, fui secretária de Junta de Direitos Humanos no município de São Paulo, em 2016, e ali a gente pensou algumas políticas como Juventude Viva, que era uma política, era entre uma ação integrada da Secretaria de Direitos Humanos com a Secretaria do Trabalho, em que os jovens recebiam uma bolsa para que eles pudessem estudar e não ter que trabalhar, porque a gente sabe que essa evasão escolar também se dá por conta dessa necessidade. E, além disso, eles participavam de formações sobre questão racial, sobre as questões das desigualdades no Brasil, e eles também formavam núcleos nas suas comunidades, nos seus territórios, para poder trabalhar também esse sistema com os outros jovens. Então, em termos de poder público, essa política foi uma política muito importante durante essa gestão do prefeito Fernando Haddad, e aí a gente vê também como o poder público pode interferir positivamente nisso. Estamos a dizer aqui que um dos primeiros passos para garantir a igualdade de oportunidades é garantir acesso à educação. Ainda existem muitos jovens no Brasil que, devido à questão das desigualdades, não têm acesso à educação de qualidade. Com certeza, e a grande maioria é negra. A gente também tem muita evasão escolar de estudantes negros que, por conta da sua realidade econômica, são forçados a trabalhar. E o Brasil ainda é um país que não garante essa educação de maneira plena para todos esses jovens. Existiram algumas políticas importantes, como o Bolsa Família, para que essa família recebesse um benefício e uma das regras para receber o benefício era colocar os jovens na escola, eles tinham que estar matriculados. Porque a gente sabe que essa realidade, dessa desigualdade econômica tão profunda no Brasil, faz com que muitos deles precisem trabalhar e tenham que largar a escola. E a gente tem um número altíssimo no Brasil de analfabetismo funcional, um número altíssimo de pessoas que ainda não têm as mesmas oportunidades de acesso à educação, quiçá falar da educação superior. Uma vez que na educação de base, muitos e muitas ainda não têm a possibilidade, às vezes tendo o acesso, mas não tendo a permanência. Então a importância é de garantirmos oportunidades para que esses jovens possam permanecer e se formarem, permanecer no sistema escolar. Muito bem, acabamos de acompanhar a contribuição aqui de Jamila Ribeiro, ativista social brasileira. Eu volto cá ao estúdio para falar com a Francelino Morela. Vimos o exemplo do Brasil, em que as desigualdades raciais pesam muito para a dificuldade de acesso a oportunidades de desenvolvimento dos jovens e não só. A Jamila partilhava aqui que a educação é fundamental para este aspecto. À luz deste exemplo que podemos acompanhar, qual é a nossa situação em Moçambique? Sabemos que a faixa etária da adolescência com a qual trabalha é fundamental para o jovem que teremos amanhã, é fundamental para o adulto que teremos amanhã também. Qual é a nossa situação em geral? Até que ponto as dificuldades de acesso a oportunidades acabam afetando ou comprometendo o papel que o jovem poderia desempenhar para o desenvolvimento do país? Muito obrigado. Antes de mais, em nome do alto comissário das Nações Unidas, gostava de saudar a todos e a todas que estão a assistir o Mosef e também parabenizar por esta terceira edição do Mosef Young Leaders. É uma plataforma que visa escoltar os adolescentes e jovens para que esses, como tomadores de decisão de assuntos que vos dizem a respeito, possam, de livre e espontânea vontade, dar um passo em frente e sugerir soluções concretas para a resolução desses problemas. Como jovem, tenho a dizer que a questão da desigualdade social específica ainda continua a ser um fator que impõe homens e mulheres na forma como a sociedade moçambicana se encontra, na forma como a sociedade moçambicana também está organizada. Vejo que muitos adolescentes e jovens, tanto nas zonas rurales, urbanas e pré-urbanas, têm um único fator que os torna diferente de todos, é o fator oportunidade. A oportunidade é o que separa todos os adolescentes e jovens, é a oportunidade que faz com que esses adolescentes e jovens possam capitalizar em competências que os podem preparar para um futuro melhor. É importante assegurar que as Nações Unidas olhem para a adolescência na faixa dos 10 a 19 anos de idade. E por que nós olhamos muito nesta faixa etária? Porque é uma faixa etária em que os adolescentes são muito tentados. Tendem a experimentar novas coisas, tendem a procurar se interar de novas coisas e, se não têm um acompanhamento de vida, se não têm estas competências, eles acabam se perdendo. Nas drogas, em práticas de relações sexuais muito mais cedo, acabam também se envolvendo no trabalho infantil e também temos aquelas questões de vulnerabilidade que os põem até as nossas manas, por exemplo, em situações de casamento prematuro. Moçambique ainda tem que trabalhar muito na atualização de políticas que visam salvaguardar o bem-estar, o direito, o acesso à educação, o acesso a uma opinião, tanto que nós temos aqui a Convenção dos Direitos da Criança, fazer menção do artigo 12, que diz que toda criança tem direito a uma opinião. E esta opinião, para assuntos que os diz respeito, que vai ajudar com que os tomadores de decisão, olhando, neste caso, para dados para o setor privado, para organizações de base comunitária, para o governo, ajudar com que tragam soluções plausíveis para questões pontuais que afetam os adolescentes jovens. Esses são aspectos que ainda não estão completamente organizados, de modo que, independentemente da localização geográfica dos jovens e adolescentes, possam ter acesso às mesmas oportunidades. Correto. A questão da educação, a questão da saúde, são ainda problemas no nosso contexto. Sim, são. Nós ainda temos que melhorar. Não digo que não houve progresso. Houve sim um progresso, mas a questão da inclusão faz com que o impacto seja muito reduzido, seja muito notado. Se nós formos olhar para o futuro, por exemplo, estamos agora a viver uma situação da pandemia do Covid-19. É uma situação em que veio aumentar de forma muito significativa as desigualidades sociais, não é? Em que uma pequena minoria tem o acesso, neste caso, maioritário das riquezas, não é? E uma parte maioritária tem menos acesso a isso. Falamos agora em lavagem das mãos, em uso de sabão, em uso de máscaras. Nós temos comunidades que ainda estudam no chão, que não têm água potável para beber. Então, é um fator que não se pode olhar de lado, não é? Nós temos que encarar esta realidade e encontrar formas conjuntas com a comunidade, não é? Com as outras organizações, como o voluntariado, como organizações da base comunitária, para que juntos possamos encontrar uma solução que possa, de certa forma, mitigar esta desigualidade social. Muito bem. Muito obrigado. Eu passo a seguir, a interagir com as minhas oradoras, através das plataformas digitais do Zoom. Vou começar pela Carla. A Carla é uma jovem que se destacou na província do Niaça. Carla, quando olhamos para a província do Niaça, Niaça é visto muitas vezes como aquela província que esteve durante muito tempo esquecida. O desafio de ser jovem, buscar oportunidades e destacar-se numa província como o Niaça, da mesma forma como outras províncias do país, penso que é maior. Qual é a situação da juventude em termos de acesso a oportunidades na província do Niaça? Muito obrigada, Tio. Boa tarde a todas e a todos. Uma saudação especial aos jovens que se juntam neste debate. Saudar os meus colegas panelistas. Muito obrigada a Fundazo e ao Museu Young Leaders por esta oportunidade de participar em representação da província do Niaça. Olha, eu ia começar dizendo que quando nós pensamos numa província moçambicana que está longe de tudo e de todos, ou difícil de viver, uma província em que pouca gente quer viver, esta província é Niaça. Eu começo assim a minha fala justamente que é para poder trazer, justamente para nós pudermos perceber a possível mitigação das desigualdades. Nós sempre ouvimos, muitas vezes, o discurso de que queremos tirar Niaça do anonimato. Eu acho que o discurso em si já nos traz, já nos faz pensar que existem coisas que nós precisamos de melhorar ao nível da província do Niaça. 45 anos depois da independência, só agora é que nós estamos a nos beneficiar de vias de asfalto, falo das principais vias, nesse caso destaco de Xinguacuamba, que só agora é que está a se beneficiar de asfaltagem, mas nós já estamos independentes há 45 anos. Nós temos jovens produtores que por causa das vias de acesso não conseguiam, e até hoje tem desafios em escoar seus produtos. Esta é uma realidade. Niaça, eu penso que representa o espelho da desigualdade e desequilíbrio no que diz respeito ao acesso aos recursos e oportunidades. E isto recai, sobretudo, para mulheres e raparigas. A província do Niaça, ela é uma das que apresenta grandes índices de uniões prematuras, das gravidezes precoces. Nós temos um número muito grande de desistência das raparigas. Portanto, são questões que, por causa da desigualdade, por causa desta questão de não acesso à educação a todos os níveis, fazem com que a gente possa ter estes desafios. Eu conheço uma jovem, de 12 anos, que o pai simplesmente levou esta menina e deu para que um senhor de 29 anos pudesse casar, na esperança de que este casamento poderá, portanto, melhorar a situação econômica daquela família. 45 anos depois, nós temos homens que pensam desta maneira. Penso que é importante que o acesso à educação seja integral. Nós temos de pensar na questão do acesso aos recursos, olhando para todo tipo de jovem que nós temos. Desde os jovens urbanos, os jovens suburbanos, os jovens com acesso à educação e os jovens sem acesso à educação. É importante que a gente pense como é que os grandes programas, como é que as políticas vão enquadrar toda esta camada juvenil. Porque, se nós não temos políticas que os jovens com educação e sem educação estão enquadrados, aí nós continuaremos a ter questões de desigualdade. Claro, eu gostava de lhe colocar a seguinte questão. Um dos objetivos do Mozef Young Leaders é contribuir em ideias para responder à pergunta como. Já identificamos aqui que o problema das dificuldades de acesso à educação, as dificuldades de acesso à saúde e outro tipo de oportunidades, acaba comprometendo o papel que os jovens podem desempenhar para o desenvolvimento deste país. E a questão que eu lhe coloco, à luz da sua experiência em IASA, é como a juventude, como o nosso executivo, o nosso governo, pode criar mais espaço para que se possa reduzir desigualdades e garantir que os jovens desempenhem o seu papel no desenvolvimento do país. Muito obrigada mais uma vez. Olha, nós temos os nossos institutos de formação técnico-profissional, eu penso que são uma grande oportunidade para que nós possamos empoderar os nossos jovens. Nós temos lá vários cursos técnico-profissionais, que se nós pudermos expandir mais estes cursos em todos os nossos distritos, nós estaremos a empoderar mais os nossos jovens. O IFP lá que tem um programa que se chama A Nossa Escola que Anda. Eu penso que é uma grande oportunidade que se nós levarmos esta escola a todos os distritos, com estas formações profissionais, nós estaremos, de certa maneira, a diminuir estas desigualdades e a dar oportunidade para que os jovens possam ter uma formação, não é? Nós estamos aqui a falar do saber fazer e esta é uma oportunidade, penso, muito boa, que é para nós podermos desenvolver a nossa província. A Niassa é uma província com terras bastante férteis. Nós temos agora a produção do morango. Penso que é uma oportunidade muito boa para nós podermos alavancar mais esta produção do morango e expandirmos este produto em todo o país. Podemos chegar ao nível de podermos exportar, mas precisamos de dar oportunidades, por exemplo, de financiamento a estes jovens para poderem aumentar as suas áreas de produção e produtividade. Muito bem, muito obrigado, Clara. Não se justifica, por exemplo, o Dava Sefo. Dizia que nós voltamos ainda a si ao longo deste debate. Permita-me agora introduzir a Siana Daoud, que é a fundadora desta Organização de Desenvolvimento de Comunidades Agrícolas Rurais. Siana, muito boa tarde mais uma vez e bem-vinda ao nosso Mozefo Young Leaders. Estamos aqui a refletir sobre como reduzir as desigualdades entre os jovens e garantir maior acesso a oportunidades. Que ideias de soluções pode partilhar conosco aqui de como resolvermos este problema antigo das desigualdades sociais e que afetam também os jovens, que são a maioria da nossa população moçambicana? Muito obrigada, António. Estava aqui a escutar os oradores que me antecederam e realmente é muito interessante. Eu, antes de responder, eu gostava de emprestar um trecho do suplemento dos relatores sobre o da população mundial de 2017 da FUNOAPA, que diz o seguinte, o recurso fundamental de qualquer país são as pessoas que nele vivem. Se um país explorar sistematicamente da metade da sua população em termos de oportunidades de educação, acesso à saúde, as consequências serão um crescimento a longo prazo mais lento, com oportunidades inexploradas de melhorias em todos os objetivos socioeconômicos. Por isso, além de representar uma injustiça, a desigualdade é um fator contribuinte fundamental da pobreza e da privação intergeracional. Foi com esta filosofia que eu e as minhas sócias, eu sou Siana Daúde, fundadora da Invest Agroinvestimento, uma das fundadoras. A nossa organização é composta por três mulheres, jovens na altura, começamos a sonhar o projeto Invest em 2013 e em meaça, claro. O nosso sonho partiu em meaça. Quando nós, dentro das nossas atividades de extensão universitária, vimos que realmente havia muito potencial na agricultura, mas faltava esta questão que estava ali no meio, era a ligação da agricultura com o mercado. Mas para ligar com o mercado é necessário ter capacitação, ter capacitação técnica, ter aptidão e poder desenvolver isso. Foi nessa vertente, nessa filosofia que em 2015 nós conseguimos oficializar a nossa organização, a nossa empresa, que é uma empresa social, que é o híbrido entre organização não governamental e uma empresa que gera rendimentos. Porque nós não queríamos trabalhar no cenário de organização sem fins lucrativos, porque nós queremos ser sustentáveis e achamos que vale a pena ter organizações juvenis que geram rendimentos e geram receitas. Então, a minha proposta, a minha e das minhas sócias, é simples, nós propomos que se invistam em cinco áreas, em quatro áreas específicas, que são aquelas que ligam mais, estão mais voltadas à nossa organização. Primeiro na área da agricultura, para além de se investir apenas numa determinada área, ou seja, na área da produção, que se investem em todas as fileiras, em toda a cadeia de valor. Na área da educação, que já fui aqui também, já me acedeu o orador da Unicef, a Djamila e a Clara. Mas na área da educação não é só a questão do treinamento, olhar para o aluno ou para o jovem, mas também olhar para a qualidade dos professores. Eu tenho a sorte de também ser docente e passar por minhas mãos vários professores que às vezes eu pergunto, mas este senhor é professor, está a ensinar o quê? Então, vamos investir na formação de professores com qualidade e numa altura de contratação, vamos ser transparentes. Ao invés de nós queremos apoio, vamos apoiar os nossos familiares, sim, mas esse familiar tem que ter qualidade. Uma qualidade que mostra que, sim senhor, se o meu aluno, se meu filho for para a escola e o meu primo estiver a dar aulas, eu tenho garantias que o meu filho vai sair com qualidade. Então, não é só pensar no ensino técnico, é desde a base. Então, quando nós falamos disso, sim. Ciana, da mesma forma que a Ciana e outras mulheres tiveram esta ideia de, portanto, criar esta organização, eu gostava de convidar-lhe a refletir sobre um ângulo mais individual daquilo que o jovem pode fazer de modo a conseguir alcançar oportunidades e, sem esperar a mudança em termos de políticas muito globais, conseguir conquistar o seu espaço. Trabalha com agricultura nas zonas rurais. Os jovens destas zonas que têm menor potencialidade de acesso a oportunidades em relação a quem, por exemplo, está nas zonas urbanas, o que é que pode fazer de modo a garantir que tenha acesso à educação e outras oportunidades fundamentais para o seu desenvolvimento? Eu ia pedir que resumisse o seu fio de pensamento de modo a garantirmos dinâmica também ao nosso debate. Sim. É mesmo pensando nessa possibilidade de empoderar os jovens, que no ano passado nós criamos a incubadora de empresas de base agrícola. Então, o que nós fazemos é, no âmbito da nossa linha de pensamento de transferência de tecnologias e empoderamento dos jovens, criamos esta organização que é para trabalhar nas fileiras, em toda a fileira da cadeia de valor da agricultura. Então, transferir tecnologia, capacitar os jovens e não só, porque a maior parte das pessoas que estão a trabalhar, que fazem parte da nossa rede, são associações de mulheres e homens que trabalham na área da agricultura. O que nós queremos é mesmo empoderar esses jovens. Então, nós estamos aqui na Zambésia, temos estado em vários distritos aqui da Zambésia, estamos também em Nambula e, como eu disse, o nosso sonho partiu do Niassa, tanto que nós estamos em Sanga também. Temos uma área de 3 hectares que é mesmo para ajudar os estudantes da Universidade Lúrio a criarem lá, no nosso espaço, a produção de qualquer produto, estamos a falar de morangos, entre outros produtos. E eles têm conseguido fazer isso e conseguir algum mercado. Mas, entretanto, nós ainda não chegamos aos níveis desejáveis. O importante é não desistir. Capacitar-se, aprender e empreender, ter vontade de vencer. Então, porque o esforço tem que ser individual, não podemos esperar que o governo faça. Vamos ser nós a tomar a dianteira. E foi isso que nós fizemos e o que nós estamos a fazer até hoje. Muito bem. Eu volto mais uma vez a Ciana. Vamos, neste momento, ao encontro, de novo, da Jamila Ribeiro. A Jamila partilhou conosco uma experiência que ela teve. Ela é jovem brasileira, negra, e já referi aqui que os negros brasileiros têm certas dificuldades de acesso às oportunidades em relação aos jovens de raça branca. O racismo ainda é uma realidade no Brasil. E ela contou-nos a sua experiência pessoal de como conseguiu destacar-se entre tantos jovens negros que não conseguiram ter o mesmo acesso a oportunidades como ela teve. Vamos acompanhar. Bom, eu venho de uma família de ativistas. Meu pai era ativista do movimento negro. Então, desde cedo, eu e meus irmãos, eu sou a mais nova de quatro, tenho dois irmãos e uma irmã. Desde cedo, meu pai e minha mãe conversavam muito com a gente sobre essas questões. E o meu pai, por mais que ele fosse, ele já é falecido, meus pais já são falecidos, mas meu pai, por mais que ele não tivesse tido oportunidade à educação formal, ele estudou, até o que a gente chama de antigo primário, ele era estivador, trabalhador do Porto, era um homem extremamente culto e consciente e politizado. Ele falava com a gente sobre essas questões, falava do poder da educação, da importância da educação. Então, eu e meus irmãos, acho que a gente foi a última geração que estudou ali no colégio moderno dos estivadores, porque, na época, a categoria mantinha um colégio para filhos e netos de estivadores. Acho que a gente foi a última geração antes da privatização do Porto. Então, a gente teve acesso a uma educação de qualidade, mesmo vindo da classe trabalhadora. E fora essa conscientização que meu pai sempre colocou na gente, da importância da gente estudar e ser agente de transformação. Então, isso pautou muito as minhas escolhas. Depois, no início da minha vida adulta, eu conheci uma organização de mulheres negras em Santos, no litoral de São Paulo, onde eu nasci, chamada Casa de Cultura da Mulher Negra. E ali foi um espaço muito importante para a minha formação e que eu trabalhei ali. Tive oportunidade de viajar. Foi a primeira vez que eu viajei de avião, por exemplo. Eu tive oportunidade de conhecer outros estados, ter contato com outros ativistas. Mas foi o primeiro espaço que me deu oportunidade, de fato. Porque antes disso, mesmo eu vindo de uma educação, tendo acesso a uma educação, os trabalhos que me ofereciam eram de auxiliar de serviços gerais, como eu trabalhei antes da Casa de Cultura, que era limpar, servir café. As pessoas não me davam oportunidade. A Casa de Cultura foi o primeiro espaço que eu tive essa oportunidade. que foi uma formação intelectual, mas também uma oportunidade de trabalho, de ter contato com esses temas mais profundamente. E depois fiz parte de uma geração que teve acesso a políticas públicas na área da educação. Eu sou a primeira da minha família a ter acesso à educação superior, porque fiz parte dessa geração que teve acesso a políticas públicas na área da educação. O campus que eu estudei, ele foi construído em 2007, eu estudei a turma de 2008. E aí a gente vê como as oportunidades mudam vidas. Então, acho que é um conjunto de tudo isso. Da minha educação em casa, de um pai ativista, de uma mãe ativista, consciente, uma organização de mulheres negras. E depois de ter tido acesso ao ensino público de qualidade, que no Brasil são as melhores universidades, são as públicas, por conta dessas políticas, e a partir daí, depois que eu já estava num lugar de visibilidade no Brasil, pensei projetos como esse que eu toco, que é a Coleção Feminina e Explorais, o selo Sueli Carneiro, esse trabalho que a gente faz de democratização do conhecimento. Muito bem. Fracelino, estávamos aqui a ver experiências, a Jamila partilhou a sua experiência pessoal, a Ciana também partilhou a iniciativa que elas tiveram, de modo a dar, a garantir acesso a oportunidades a jovem. Existem dois prismas de análise desta questão de redução de desigualdades, mitigação de desigualdades, que é o prisma daquilo que o executivo, o governo, o Estado pode fazer para reduzir as desigualdades, mas existe o prisma do esforço pessoal do jovem para garantir que ele possa aceder a oportunidades e crescer como pessoa. Gostava de ter a sua visão em termos de, estamos aqui a chamar o papel da juventude, por exemplo, a dizer que o jovem deve engajar-se mais para conquistar o seu espaço. Nesta área do esforço individual do jovem, que caminhos deve seguir a nossa juventude, de modo a garantir que, por mais que as políticas públicas ainda não estejam organizadas, as oportunidades não sejam iguais para todos, um cenário muito difícil, o jovem consiga chegar lá. Ok, muito obrigado. Dizer que, olhando para o meu caso em específico, eu venho também de uma família humilde, e meu pai e minha mãe sempre investiram em nós, em filhos. Nos tempos, eles gostavam de dizer, olha, fique em casa, não comece a namorar tão cedo, porque existe esta e aquela consequência. Eu, desde cedo, sempre tive uma conversa muito aberta com os meus pais em relação à saúde sexual reprodutiva, por exemplo. A questão do uso do preservativo, sempre fui muito amigo da minha mãe, sempre fui muito amigo do meu pai, e o que eles mais me passaram é que, primeiro, é preciso ser muito honesto. É preciso ser honesto, primeiro, com nós mesmos, em querer saber onde é que nós queremos chegar. O que falta, muitas das vezes, em nós jovens, é a questão de paciência e planificação. Nós queremos tudo imediato. O jovem é imediato. Epá, como é que é uma bolada? Ok, é imediato. Epá, é preciso de dinheiro, é imediato. Mas trilhar, preparar o seu próprio caminho, fazer uma planificação de onde é que nós queremos chegar e poder compreender quais são os passos necessários para tal, é praticamente olhar para o sucesso. Então, seguindo os conselhos que o meu pai sempre deu, e os meus amigos me chamavam de matreco, porque eu ouvia, conversava tudo com a minha mãe, conversava tudo com o meu pai e com os meus irmãos, e eu acabei apostando na minha educação, na minha dedicação em ser uma pessoa melhor, uma versão melhor de mim mesmo a cada dia que passava. E uma das formas de fazer isso foi dedicar-me ao estudo, eu assistia a seriados, a filmes, com uma caderneta e uma caneta, que é para tudo aquilo que se dizia em inglês e depois vinha ali a legenda, eu ia anotando cada palavra. Estava em um cenário em que eu sempre quis aprender uma outra língua para poder expandir os meus horizontes, encontrar mais oportunidades, por vezes temos que pensar fora da caixa, mas para tal, voltando, temos que acreditar em nós. Em que no meu quarto eu tinha papéis que vinham lá anotações em inglês, colados pelo todo o quarto. Eu sempre que acordava olhava para uma nova palavra e tentava criar uma nova frase em função daquela palavra. Então, isso é para dizer que é preciso que nós continuemos a acreditar em nós, que nós nos foquemos na educação, no nosso desenvolvimento, as nossas competências, porque sem habilidade o jovem é inapo. Se eu não tenho a capacidade de fazer alguma coisa e bem feito, que é a questão da qualidade e não quantidade, então estamos a reduzir a capacidade de todos os jovens de ser o futuro do nosso país. É importante apostar nisso. O governo também tem criado, com o apoio de várias instituições, de várias organizações não-governamentais internacionais, por exemplo, a disponibilização de bolsas. Quantos jovens, hoje em dia, que chegam à 12ª classe com, por exemplo, 16 valores? 17 valores? São muito poucos. Porque é necessário que haja esta dedicação. Se esta dedicação estiver lá, eu como jovem posso ser um role model, um modelo, para o outro jovem que está a ver o meu empreendimento. Então, é preciso que nós nos foquemos em desenvolver as nossas competências, em investir na nossa educação, para que nós possamos, neste caso, trilhar no futuro. Muito bem. Eu vou voltar a mais uma ronda com as minhas oradoras, a partir das plataformas digitais, a Ciana e a Carla, com a Clara, assim que é, para perceber. Estamos numa altura, temos o desafio da Covid-19, mas sabemos que o nosso país é rico em recursos naturais. Vemos o governo agora a investir fortemente na agricultura. A agricultura é a base de desenvolvimento, de acordo com a nossa Constituição, desde 1975. O governo pretende que a agricultura seja realmente a base de desenvolvimento. Eu gostava, à luz destes dois pilares e outros que representam oportunidades para a juventude, pedir que, se calhar, resumo em três minutos cada uma das minhas oradoras, que oportunidades a juventude pode encontrar nestas e outras áreas, de modo a conquistar o seu espaço e garantir que o jovem seja o pensador, seja quem contribui para o desenvolvimento do nosso país. Eu vou começar primeiramente pela Carla, pela Clara, concretamente. Desculpa, Tiwa, pode repetir a questão? Eu perguntava, o nosso país é rico em recursos naturais, vemos o governo atualmente a investir fortemente na agricultura e há outras áreas que representam oportunidade para a nossa juventude. O que é que os nossos jovens, conscientes deste cenário de desigualdades e de dificuldades de acesso a oportunidades podem fazer para conquistar o seu espaço? Olha, eu acho que o primeiro é abraçar esta grande oportunidade que nós temos. Nós, como eu dizia antes, Niasse é uma província com grande potencial agrícola e nós temos vários jovens produtores. eu penso que esta é uma oportunidade de nós podermos abraçar, neste caso concreto falo do programa Sustenta, nós temos de abraçar este programa de tal maneira que possamos aumentar nossas áreas de produção, apostar em culturas de rendimento que nos permitam fazer a exportação desses produtos e como dizia a Sianna, nós temos de apostar em toda a cadeia de valores. No entanto, eu acho que é importante que estes mesmos programas tenham em conta a especificidade dos jovens, porque eu acredito que existem critérios que são impostos para que nós possamos aceder a estas oportunidades. Então, é preciso também criar facilidades que, por exemplo, os jovens tenham acesso a doar, não é? que é um documento muito importante para nós podermos desenvolver a agricultura. Para nós podermos ter algum financiamento na área da agricultura, nós precisamos de ter o doate. Então, é preciso criar facilidades para que os jovens tenham acesso a esses doates e potenciar aqueles jovens que já estão a desenvolver estas atividades agrícolas ao nível ao nível dos distritos e eu acredito que se nós formos a potenciar os jovens ao nível dos distritos, nós estaremos a dizer que é possível que a gente sonhe e que os nossos sonhos não terminam ali, mas que nós temos várias potencialidades por explorar. Muito bem, muito obrigado Clara. Ciana, eu coloco a ouvir. Exatamente, consigo lhe ouvir. Eu vou passar agora para a Ciana, estamos mesmo com pouco tempo para fechar o nosso painel. Ciana, eu falava aqui de duas áreas com um grande potencial para os jovens conquistarem o seu espaço, que é este setor dos recursos minerais que tem uma grande potencialidade de contribuir para o desenvolvimento do nosso país, mas também temos a agricultura com a qual vocês trabalham. Que oportunidades a juventude pode encontrar nessas áreas de modo a fazer um esforço próprio e chegar àqueles lugares onde sonham em chegar? Bom, a base para nós alcançarmos qualquer objetivo o primeiro requisito é sonhar, não é? Então, primeiro vamos sonhar, depois de sonhar nós vamos estruturar o nosso sonho para tornar o nosso sonho real e depois disso, depois de estruturar, se formar, se capacitar. O investimento, os ganhos, os lucros, vem sempre depois, mas prometemos de investir na nossa capacidade, na nossa capacidade cognitiva e intelectual e nas nossas habilidades. Nós não vamos pensar que os ganhos são imediatos na área da agricultura, na área dos recursos minerais, em qualquer outra área. Por exemplo, tem havido vários webinários, várias oportunidades, então, quantos jovens têm estado atentos a essas oportunidades que nos têm chegado através das várias plataformas? Quantos jovens têm estado a concorrer para as várias linhas chamadas de financiamento ou linhas ou chamadas para treinamento, para adquirir uma habilidade técnica? Então, vamos nos especializar numa determinada área, vamos pegar o nosso sonho e estruturar. é possível sim aqui em Moçambique. Nós estamos desde 2013, começamos a sonhar o nosso sonho. Em 2015, conseguimos legalizar. Em 2017, fomos selecionadas para fazer parte do programa Mandela Washington Fellowship nos Estados Unidos, no programa IALI. E em 2018, fomos reconhecidos pelo Banco Africano de Desenvolvimento e fez-nos participar no African Investment Forum para poder apresentar o nosso projeto integrado de desenvolvimento. Então, se eu, Siana, conseguir isso, provavelmente muitos jovens consigam. Somos 6% que conseguem acender ao ensino superior e passar. Desses 6%, nós podemos transformar mais 6% nas nossas comunidades. Então, primeiro, vamos sonhar, ter vontade de crescer e não desistir, desistir, não desistir dos nossos sonhos nunca. Pois, muito obrigado. Eu volto aqui ao estúdio. Francelino, estamos já na reta final do nosso programa. Refletimos aqui em dois prismas que eu vou convidar a olhar para estes dois prismas. A perspectiva que sempre colocamos que políticas o Estado deve, que medidas concretas deve tomar de modo a melhorar o ambiente e o acesso a oportunidades para a nossa juventude, mas também gostava que deixasse uma mensagem para os próprios jovens, afinal de contas, temos uma responsabilidade de não esperar pelos outros e fazer o nosso papel e contribuir para o desenvolvimento deste país. Muito obrigado. Primeiro, dizer que uma das formas que o governo pode assegurar, neste caso, que essa questão da desigualdade social seja reduzida ou mitigada é através da escultação, criação de plataformas para a escultação para adolescentes e jovens, para os assuntos que realmente os dizem a respeito. É a primeira questão. A segunda questão é a atualização de políticas vigentes no país, não é? Que garantam um determinado dever e um determinado direito para os adolescentes e jovens, não é? Para que esses possam conhecer, não é? Quais são os seus deveres, quais são os seus direitos e em função disso poder trabalhar, não é? Para que consigam alcançar aquilo que tanto ou mesmo. De seguida, é também olhar para a questão do desenvolvimento de competências. Volto a reprisar aquilo que a minha colega panelista disse, não é? Desenvolvimento cognitivo e intelectual, mas este desenvolvimento muitas das vezes é possível se houver dedicação, não é? Mais uma palavra-chave para os adolescentes e jovens, dedicação. Se houver dedicação, não é? Para poder investir na sua capacidade cognitiva e intelectual, é possível criar capacidade, não é? Para que este adolescente e jovem possa chegar onde pretende chegar. Ela deu um exemplo muito concreto, não é? São estes exemplos vivos, não é? Que os outros adolescentes e jovens precisam de ouvir, não é? E se existir esta plataforma que faz menção dos vários exemplos, dos vários historiais, das várias biografias de adolescentes e jovens de Moçambique que fazem tanta coisa maravilhosa, não é? Se viria de inspiração, um espelho para aquele que não acredita em si e poder começar a acreditar em si e investir no seu potencial. Em relação à mensagem que eu tenho a dizer para os adolescentes e jovens é nunca desistem de vocês. Apostem em vocês porque nós somos o futuro. Somos o futuro porque temos a força. Moçambique, grande parte da população moçambicana é composta por adolescentes e jovens. Nós temos a capacidade de influenciar, não é? através da ação concreta de coisas que nós realmente fazemos, não é? E se também for possível, não é? Ajudar o governo a legalizar, por exemplo, o mercado informal. Não é? Criar a redução de taxas, não é? E facilidade de acesso a financiamentos para que adolescentes e jovens possam ter uma renda fixa, possam ter uma habitação, possam gerar seus próprios empregos e ajudar os outros também a desenvolver. Nós podemos desenvolver a nossa comunidade, não é? E a nossa comunidade pode ajudar a desenvolver o país. Então, é um desafio que eu coloco. Vamos começar desta vez da comunidade, onde muitas das vezes é muito esquecida, para o nível nacional. Que os jovens da comunidade sejam mais ouvidos, que os jovens da comunidade tenham mais plataformas para que eles possam mostrar aquilo que eles são capazes de fazer e vamos subir de lá para cá para o nível nacional para nós podermos ver que realmente o Moçambique como todo não é só uma puta capital ou Nampula como uma cidade grande ou a Zambésia. É no seu todo e nós temos que mostrar dando oportunidade para que estes realmente possam fazer valer estas oportunidades. Muito obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer aos meus panelistas por terem contribuído em ideias ao longo deste painel. Agradecer também às minhas oradoras, à Clara e à Siana por estas ideias e agradecer a sistema do telespectador que esteve a nos acompanhar durante estes 50 minutos. 50 minutos que esperamos que tenham sido ricos e inspiradores em termos de ideias sobre como os jovens podem juntar-se a este esforço para conquistar o seu espaço para reduzir as desigualdades sociais. Nós voltamos logo a seguir mais tarde com mais um espaço de reflexão do Museu Fianc Lidas. Boa tarde. Música 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 Legenda Adriana Zanotto